Muito obrigado a todos pela participação, olha outra pau lá no Brasil, que bombardeio O saque dos dois lados, Bruninho de segunda, Lucarelli O Bruninho pega de manchete a bola que vem de graça E de manchete mesmo ele já diz, ó Lucarelli, faz e me... faz, se consagra e me abraça Bolaça, hein? Já é a segunda, eu vou dizer, o Kubiak ali deve estar com...